Amigos e amigas do canal Portal Rodoviários, visitantes, inscritos e colaboradores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vou começar esse vídeo com essa frase que eu achei muito bonita e eu espero que ela seja parte da sua vida. Que o seu caminho seja iluminado e suas viagens abençoadas. Pois bem, eu preparei aqui várias notícias em um vídeo só, que totalizam mais ou menos 8 minutos. E essas notícias vão desde um caminhoneiro que teve um mau súbito e tombou a carreta, a dois flagrantes de colisão, captadas por câmeras acopladas aos veículos. Então fique até o final e veja todas essas informações, essas notícias de acidentes e acontecimentos que aconteceram em várias partes do Brasil. Um vídeo divulgado nesta terça-feira, dia 28, pela Polícia Rodoviária Federal, mostra o exato momento de um acidente que envolveu cinco veículos no dia 22 de fevereiro, na BR-354, em Pouso Alto, Minas Gerais. Uma pessoa sofreu perimentos graves e precisou passar por cirurgia. Nas imagens gravadas pela câmara de uma caminhonete que chegou a ser atingida, é possível ver que uma carreta carregada de café perde o controle em uma curva da BR e atinge outros veículos que seguiam no sentido contrário. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, um carro de passeio e duas caminhonetes se envolveram no acidente. Um homem de aproximadamente 35 anos que conduzia um Honda Civic, ficou preso às ferragens. Ele foi levado para o Hospital de São Lourenço após o acidente com uma fratura no pé e passou por uma cirurgia. E os ocupantes dos demais veículos não ficaram feridos. E após a batida, uma das carretas envolvidas no acidente pegou fogo. No estado do Paraná, um outro acidente foi registrado também por câmera acoplada em um veículo. O acidente aconteceu na PR-483 em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O movimento intenso da PR-483 foi parcialmente interrompido no final da tarde dessa última segunda-feira. O acidente envolveu uma van de uma empresa de confecções da cidade de Francisco Beltrão, que acabou se chocando contra o rodado de uma carreta da cidade de Chapecó, a qual se deslocava em direção ao Paraguai. Nas imagens que foram captadas, como vocês viram, dá para ver o momento exato do impacto. Realmente foi uma batida muito forte. E socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento ao motorista da van. Infelizmente, a reportagem não atualizou o estado de saúde do profissional, mas aqui nós torcemos para que ele esteja bem e que se recupere logo. Pessoal, já que estamos falando de câmeras de monitoramento, um ônibus de turismo com 41 passageiros precisou usar a área de escape lá do Anel Rodoviário em Belo Horizonte na madrugada dessa segunda-feira, dia 27 de 2. De acordo com informações da Prefeitura de Belo Horizonte, o motorista do ônibus disse que perdeu o freio na descida do bairro Betânia e, observando a sinalização de advertência, manobrou o veículo até o dispositivo de segurança e, graças a Deus, ninguém ficou ferido. A entrada do ônibus foi identificada pelas equipes do Centro Integrado de Operações da Prefeitura por meio de uma câmera instalada em frente à estrutura. Equipes da BH Trans isolaram a área e realizaram a retirada do veículo e limpeza da via e também a recomposição da caixa de argila. E um guincho no local foi utilizado para a retirada do ônibus da área de escape. A área de escape foi planejada para evitar acidentes no trecho que é considerado como o mais perigoso da rodovia e que corta a capital mineira, justamente o trecho na descida do bairro Betânia, na região oeste. Com pouco mais de seis meses de funcionamento, essa área de escape já foi usada cinco vezes por veículos pesados com problemas mecânicos. A última foi no dia 17 de outubro, quando um caminhão baú de pequeno porte, com problemas mecânicos, entrou na área para evitar acidentes. Pois bem, pessoal, continuando aqui com o nosso noticiário, agora temos uma notícia muito triste. Um motorista de ônibus, ele infelizmente perdeu a vida em uma batida entre o ônibus que ele dirigia e uma carreta. Esse acidente aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, dia 1º do 3º, e foi na altura do quilômetro 699 da BR-381, em Lavras, no sul de Minas Gerais. Segundo a Arteres, que é a concessionária que administra a via, o ônibus seguia o sentido São Paulo quando o motorista perdeu o controle de direção, bateu na barreira central de concreto, invadiu a contramão e colidiu com a lateral da carreta. Com o impacto, o ônibus tombou no canteiro central da rodovia e a carreta tombou na pista sentido Belo Horizonte, que ficou interditada. De acordo com o corpo de bombeiros, o ônibus de viagem levava 15 passageiros e dois motoristas no momento do acidente, e a carreta estava carregada com sucatas. O motorista da carreta não se feriu e recusou o atendimento. Ao todo, oito pessoas ficaram feridas. Os bombeiros conduziram dois homens, um de 52 anos e outro de 37, ambos com lesões leves, ao hospital da cidade. Pessoal, agora esse outro acidente, um capotamento de um 16-20 carregado com porcos, aconteceu na BR-116, em Cruzilhado, no sudoeste da Bahia. Eu vou colocar a reportagem para vocês. Quero começar com o Naila, direto de Vitória da Conquista, para nos falar, né, dois acidentes aconteceram em rodovias do sudoeste. Na 116, uma carreta carregada com porcos tombou e a carga foi saqueada, Naila. Isso mesmo, bom dia, bem-vinda. Esse acidente que você citou, Ricardo, aconteceu na BR-116, próximo ao município de Encruzilhada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse acidente aconteceu por volta das 8 horas e 40 minutos da manhã de ontem. Foi uma carreta que estava carregada com porcos vivos. Essa carreta tombou na pista. O motorista, identificado como José Linaldo Nascimento, teve lesões leves e foi liberado ainda no local do acidente. Já o passageiro desse caminhão, identificado como Ronaldo Reis da Silva, teve lesões graves. Ele foi primeiro encaminhado para um hospital do município de Cândido Sales e depois foi trazido aqui para Vitória da Conquista. Ele segue internado. Segundo a Via Bahia, depois dos primeiros socorros, identificou então que o motorista só tinha lesões leves, ele foi liberado no local e esse passageiro levado ao hospital. A carga que estava sendo transportada de porcos vivos foi saqueada por populares. Ainda segundo a Via Bahia, a pista ficou parcialmente interditada, das 8h45 até as 10h45 da manhã e depois a pista ficou totalmente interditada por cerca de 15 minutos até que o caminhão fosse removido. Agora eu trago detalhes de um acidente que aconteceu na rodovia MG 154, próximo ao entroncamento com a BR-365, nesta terça-feira, dia 28, no município de Ituiutaba. Uma carreta carregada de soja tombou próximo ao entroncamento. Segundo o corpo de bombeiros, o chamado ocorreu por volta de 12 horas. E no local, os militares se depararam com o veículo e a carga tombada na rodovia. E aos bombeiros, o caminhoneiro de 59 anos diz que teve um mal súbito enquanto dirigia, o que ocasionou o acidente. Ele teve ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado pela equipe do SAMU a um hospital da região. Uma avaliação de precaução foi realizada na carreta em busca de vazamento de combustíveis e gás juntamente com o desligamento da bateria do caminhão. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para a confecção da ocorrência. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.